O que chama a atenção é que eles não são registrados pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Ao nosso lado está o delegado responsável, que é o Rodrigo Godinho. Mais uma vez, obrigado por nos receber aqui na sua delegacia. A gente já pensa assim, o gás que é regulamentado, ele já é perigoso. Imagina numa situação como essa, qual que é o perigo para a sociedade? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Luares. O perigo é o risco de uma explosão. O local lá era inadequado para armazenar gás. Havia também muitos botijões vazios. E eu sempre ressalto que o botijão vazio é mais perigoso no risco de explosão do que o botijão cheio, tendo em vista que a válvula dele já foi violada. Então, a expansão de gás sai muito mais fácil no botijão vazio. E qual foi a explicação deles por estarem com esses botijões sem registro? A explicação é sempre a questão econômica. A dificuldade econômica em regularizar, inclusive neste local, já houve antes uma empresa regularizada. No entanto, ela deixou de cumprir as regras da ANP, bem como de efetuar a renovação do registro. Então, a colocação de extintores não estava adequada, não havia placa de sinalização, residências muito próximas àquele local ali e a quantidade de botijão também chamou a atenção. Os mandados eram de busca e apreensão, mas teve alguma coisa ilegal lá? Teve alguma prisão? Não, não houve a prisão, tendo em vista que o responsável indicado nas investigações não estava no local. O que chamou a atenção neste cumprimento do mandado em Aparecida de Goiânia foi o fato de que o entregador era um menor de idade. Ou seja, o investigado colocou uma motocicleta na mão de um menor de idade para que ele dirigisse no município de Aparecida de Goiânia realizando as entregas de gás. O gás sofreu o quarto aumento, somente agora de 2021, e a gente sabe que é possível encontrar gás entre R$ 90 e R$ 110 aqui no Estado. A quanto que essas pessoas vendiam esses gás? É outra questão que vai ser investigada, porque houve uma publicidade desse investigado nas redes sociais vendendo gás no sábado anterior à apreensão, o gás a R$ 69. Então, a gente desconfia da questão da pesagem desse botijão, tendo em vista que esse preço praticado está totalmente fora do mercado. Mais uma vez, a gente volta a ressaltar. A gente sabe que o gás está caro, mas doutor, fala mais uma vez sobre os riscos de uma pessoa que compra um gás nessas condições. O primeiro problema que o consumidor pode ter é comprar um gás que não tem 13 quilos. Ou seja, ele vai pagar mais do que o valor normal de um botijão cheio. Então, pode ter certeza. Aquela história, ninguém faz nada de graça. O botijão está muito abaixo do preço de mercado. Olhe, olhe direito. Ligue na ANP, ligue aqui na delegacia, porque alguma coisa tem de estranho aí. Pois é, Aloares, situação tão complicada, né? De um lado, o gás muito caro. Do outro lado, a gente tentando lucrar em cima do consumidor. Muitos consumidores também são espertos, né? Se sentem espertos, compram sabendo que é errado, mas acham que vão estar no lucro. Além de estar na situação de comprar um gás que pode não durar nem um mês, ainda pode acontecer um acidente, né, Aloares? Ainda tem aquilo, né? Nós já mostramos algumas vezes, né? Botijão de gás com água. Ao invés de gás, tinha água, a pessoa pega ali, está ali pesado, né? Mas é água. Então, infelizmente, tem gente de todos os... Dá todos os jeitos para dar o golpe e para trazer prejuízo. Agora, se o gás estava sendo vendido a pouco mais de 60 reais, o próprio consumidor deveria desconfiar. Peraí, se eu compro gás aqui de quase 100, aqui está 60 e pouco, alguma coisa errada tem, não tem? E olha o local onde esse gás era armazenado. Obrigado, Jaqueline, parabéns à polícia. E sem contar que ainda estava colocando um menor para dirigir o veículo para fazer entrega, o que é um outro crime também que foi flagrado nessa operação da Delegacia do Consumidor. Obrigado, Jaque.